E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo a nova atualização do TheCursedIsley que trouxe a nova remodelagem do Estiracossauros, como vocês podem ver aqui. Olha que bicho insano realmente que ficou ele depois dessa nova remodelagem, né? E realmente é impressionante que essas novas remodelagens estão deixando os Jossauros cada vez mais realistas, né? As texturas, o jeito de andar, o rugido, todas as coisas realmente estão evoluindo muito nesse jogo. E eu, seriamente, eu fico muito feliz por causa que eu fui com certeza um dos primeiros a trazer aqui o TheCursedIsley para vocês aqui no Brasil, né? E eu fico muito orgulhoso que esse jogo realmente está evoluindo demais, galera, demais mesmo. Impressionante o dinossauro que eles estão fazendo, né? O mapa que eles estão melhorando, entre muitas outras coisas que eles realmente estão se dedicando demais no jogo. E você consegue ver tudo isso melhorando no jogo, né? A qualidade, os dinossauros, entre muitas outras coisas. Ó, e nessa nova atualização veio bastante coisas interessantes. É, novas texturas dos olhos que foram melhoradas, né? Eu, sinceramente, não tenho muita diferença por causa que, olhando assim, não tem muita diferença. Mas, tipo, se você for comparar, eu acho que com certeza deve ter alguma diferença. E, olha, tem um espinossauro aqui bem na minha frente. Será que ele vai querer batalhar comigo? Eu, sinceramente, espero que não, né? Porque eu estou aqui de boa na minha. É, mas se ele quiser vir... Ele não parece ser muito grande. Ah, não vai que vir, não. Já fez ali o símbolo da amizade, né? Eles esperam ver o tututu, né? O famoso. Então, é... É, não vai querer nada, né? Então, vou deixar ele na dele mesmo. Eu acho que eu estou em 100% na impressão. Caramba, eu... Acho que eu já tinha jogado com esse bicho já, galera. Por isso que eu estou em 100% ali de crescimento. Olha ele correndo. Meu Deus do céu, meu... É, ó... Nossa, meu Deus do céu. Que que é isso? Caramba. O bicho, nossa, embalou ali. Que foi, que foi, hein? Ele é rápido pra caramba, né? Impressionante isso. Ó, e ali na frente tem alguns dinossauros que eu não sei o que que é. Parece, é... Esqueci o nome, é... Ah, esqueci o nome. Carnotauro, Carnotauro, isso. Ó, tem um coisinha aqui, um galinimus aqui que está mandando solicitação de amizade, né? Vou aceitar ele por causa que... Né, isso existe. Agora vai ser meu parceiro aqui, ó, pra me ajudar aqui nas batalhas. É, se tiver alguma coisa, né? Apesar que ele não vai conseguir fazer grande coisa, né? Mas ele pode me dar apoio moral, né? Que é o mais importante. Nossa, galera, e olha como que esse jogo realmente está lindo. Meu Deus do céu. Olha esse sol, essas... Tudo isso, né? Realmente é muito bonito mesmo, está muito bonito. Olha aqui, olha o Carnotaurozão ali, adulto também, fase adulta. É, tem o Carnotaurozinho também, que bonitinho. Caramba, olha esse pequeno ali. Nossa, mas é muito bonitinho, galera. Muito bonitinho mesmo. Impressionante, né? Como esse jogo evoluiu. Se vocês forem comparar aí um dos meus primeiros vídeos. O primeiro vídeo, pra falar a verdade, e pegar o primeiro e comparar com esse. Vocês vão ver realmente que... Nossa, o jogo evoluiu demais, demais. É realmente impressionante como eles estão, a cada atualização, se superando, né? Melhorando a qualidade gráfica, a qualidade das texturas, entre muitas outras coisas. Realmente, é uma coisa muito impressionante. E outras coisas dessa nova atualização que teve também, foram a melhoria no mapa. Que eles melhoraram o mapa, eu sinceramente não sei qual parte que eles melhoraram e tal. Mas caso você saiba, comenta aí. Eles também trouxeram correções de bugs e otimizações de desempenho, né? Afinal, que é uma coisa muito importante. Olha, eu vou seguir lá pra frente, pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Pra gente se divertir um pouco. E afinal, já tô aqui, já no estágio adulto. Então eu quero um pouco de ação, né? Um pouco de aventura aqui. Será que vai ter algum dinossauro aqui pra... A minha altura, pra me desafiar aqui? Ó, e ali na frente, meu Deus, tem um espino. E tem um... Sarko-sulcus? Ah, eu acho que é Sarko-sulcus, né? Um Sarko-sulcus, dois, eu acho. Um, não sei. Ixi, galera. Aquele Sarko-sulcus tá vindo aqui pra cima de mim. Será que ele vai querer matar? Meu Deus do céu. Tá vindo muito pra cima de mim. Correndo aqui, correndo aqui, correndo aqui. Caramba, ele vai vir pra cima de mim mesmo. Que coisa, cara. Que coisa. Olha, eu não queria ter que batalhar com você. Mas já que você tá querendo... Meu Deus do céu. Tem o Rex também. Que que é isso, cara? Tem o Rex também. E eu já tô... Meu Deus do céu. Nossa, tem... Os dois tá contra mim. Que que é isso? Nossa, quebrei minha partinha. Meu Deus do céu. Até você, Rex. Que que é isso? Os dois tá se unindo contra mim. Ah, não. Eu não queria, eu não queria que acontecesse isso. Ah, não, galera. Ah, não. Fazer o quê, né? Esses dois bandos safados se uniram. Eu não tive muita escolha, né? Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Essa foi a nova atualização aí do TheCoursetEisley. E comente aí nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui sobre TheCoursetEisley aqui no canal. Beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou e... Fui! E aí Obrigado.